Galera, nossa mata de novo. Toma umas férias aí. Ela aqui que ficou inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o like. Olha a churrasinha nova. Olha que pior é diferente aí. Vamos falar o nome que eu não sei, nem o nome dele eu não sei. Esse aqui é Baruque, né? Baruque, Scooby e Calibre. Vamos ver hoje aí. Acompanha nós aí, ver o que vai estar hoje agora. Baruque, Scooby e Calibre.